Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar o significado de você sonhar com o dinheiro achado. Então pessoal, é um sonho até de sorte, né? Enquanto sonhar com muito dinheiro é sinônimo de realização e riqueza. Sonhar com o dinheiro achado significa que você está fazendo ou irá fazer excelentes escolhas. Sentir-se sortudo é tão importante quanto esperar a sorte aparecer. Esse sonho tenta te lembrar disso e é importante que você se mantenha com esse pensamento para atrair circunstâncias boas para a sua vida. Tá bom pessoal? Geralmente pessoal, sonhar achando dinheiro pelo fato de você estar achando é um sonho de boa sorte até. Até às vezes uns ganhos inesperados que podem aparecer na nossa vida. Nem sempre às vezes ganho também é dinheiro. Pessoal, a gente pode ter sorte de ganhar alguma coisa. Alguma coisa boa na nossa vida pode vir a aparecer quando a gente sonha que está achando dinheiro. Tá bom pessoal? É um sonho positivo relacionado a realizações em sua vida. Tá bom pessoal? Fique com Deus e até mais!